Eu tô perplexo! É como o Telegram que anunciaram hoje a presença e custos de Jigit Brother. Para com essa porra aí, meu irmão! AwayCast! Fala, galera do Brasil! Começa agora o AwayCast! Aí, Gil! Eu estou vivo! Galera! Que bom que você está vivo! Mas de mais da outra! Estamos respirando, Away! Estamos respirando! O mundo não acabou no dia 21 de dezembro! Merda de fim de mundo! Escroto! Porra, Away! O fim de mundo falhou, Away! Mas deixa eu apresentar aqui! Estamos aqui hoje com o Gil Brother, o Away de Petrópolis! Bandido de cadeia! Alexandre Barroso, nosso querido Jog Portunda! Estamos aqui com a gente direto da Cripta do Vátil! Ali, Diego Rachichong, nosso desenhista! Augusto Neubauer! Obrigado! Augusto Neubauer! Ele corujinha novo aí! Essa corujinha aí! Então, o primeiro aqui, ó! Segredo, segredo! Estamos aqui com o Augusto Neubauer! Fala aí, galera! E aí, gente também aqui, Gil! Tá surpreso, um fã do canal Away participando aqui, o Takei! Oiii! E o Takei! O que merda é no ventilador, hein? E o Takei? Tá tudo bem? A gente tem a presença, além de mim aqui, que vai conduzir aqui o AwayCast, que é o Matheus Tavares, a gente tem aqui a presença hoje também do... Aê, o filho do bumbum chegou! Acabou a luz! Acabou a luz, safa! Acabou a luz! Pra vocês verem o que é a tecnologia da Jigsaw aqui do canal Away, hein? É que a gente abriu que o mundo tá acabando agora, né? Vamos preparar as nossas armas, vamos começar já, os zumbis já estão chegando. E aí, vai ser foda, né? Seguinte, Chon, vou falar pra vocês aqui que o Away revelou pra gente... Segredo. Que o fim do mundo não acabou porque ele fez uma ação muito séria com um asteroide que ia cair na Terra. Sério mesmo? É, cara, eu, cara, eu, como Rei do Mundo, eu sou o Super Away, morô, cara? Porra, vi um enorme asteroide, morô, cara? Do tamanho da Terra, morô, cara? Ia colidir com a Terra, morô, cara? Porra, aí, cara, eu, como Super Away, morô, cara? Eu tenho, morô, cara, a força do, 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 do Hércules, morô, cara? A palavra, o Sun Sun, morô, cara? O cavaleiro de Jedi, morô, cara? Eu sou um gladiador, morô, cara? Aí eu segurei, morô. O asteroide, morô, cara? Eu sou o Super Away. Queimou os dedos, não, Gil? E tu jogou os asteroides pra onde? Cara, queimou o seu c... É, por isso que tá esperando os biscoitos queimados aqui. É isso aí, morô. Tu destruiu o asteroide, Gil? Então, cara, aí o cara com aquela força, morô, cara, de sanção, morô, cara? Aí eu segurei e o mundo não acabou. Obrigado, Gil! Obrigado, Gil! Olha, se você está ouvindo a AwayCast agora, você agradeça ao Gilbrother, Super Away, que evitou o massacre da costa terrestre no dia 21 de dezembro de 2002. Graças ao Deus. E se você não está ouvindo, você não está ouvindo porque você morreu, mas não foi porque o fim do mundo acabou. Ah, mas o mundo acabou dando bote. Que merda. Não é mesmo, Gil? O quê? Tá dando aí embaixo da frente. Quem é que tá deixando... Quem não está ouvindo nós aí, ó? Cojato de cocô? Quem não está ouvindo nós aí, ó? Quem é tu, tu? Pô, porra, não! Pô, tu parece o Boi Tata. Tubarão Baleia? Eu seguro a bola com o Pau Jata. Você parece o Boi Tata? Ele é um cara no Boi Tata aí. Segura a bola com o Pau Jata. Pô, não, não, pô. Palei com essas coisas, larguei o vício. Ah, não tem nada. Você gosta de brincar com o Cojato, irmão? Pô, não, pô. Não viveu no Brooklyn. Porra, não, Jardim Botan. Ah, ele morava em Jardim Botan. O Ruga mora embaixo. Tu conhece o Ruga? Ruga? É. Não, cara. Quem é o Ruga? É o Ruga. É por isso que eu não conheço ele. É por isso que eu não conheço ele. É o Cojato que mora em cima também. Mas parece que o Buta aqui é do conhecimento dele, não é não? Não conheço, irmão. O Ju. Também não conheço, não. Não. Você é um japonês que sabe de tudo. Eu não conheço quem é no Cojato, não. Você está escondendo coisa, menino. O que é isso? Você está escondendo, Gil? Eu sou japonês, japonês, está me ajudando. Vem cá, qual foi aquela sua viagem da África lá que você foi lá fazer... Pois é, cara. Fazer caminhão. Tu voltou, tu voltou toda a saia ali. Pois é, cara. A gente sabe quem é a gente que encontrou ali. Ah, encontrou alguma coisa lá. Onde se gluteu, cara. O remotudo. Eu estava vendo que você estava lá olhando as coisas pretas na África. O Gil, sabe uma coisa interessante, oi? O Taquei, ele conhece um monte de... Taquei! Taquei! Você lembra daquele dia que eu te taquei? Mas por quê? Pois é, cara. Tu me atacou ali, a gente vai ser de massa ali. Taquei, tá de... Taquei. O Gil, brother, trolando fã. Pô, que vacio. É teu fã aí, Gil. Te amo. É, eu também amo. Que bonito, amor. Se você é fã do Auei, nunca participe do AueiCast que o Gil vai te trollar. A verdade é essa, né, Auei? Foi mais trollado do Auei. E quem quiser participar, é só mandar um recado pra gente aí no Facebook, nas redes sociais. Entrar em contato com a gente e de repente você estaria aqui participando do AueiCast, né, Gil? É, lógico, isso aí. Pode participar aqui, né? Fica aberto aí. E o fã que quiser, entre em contato com o contato arroba canalauei.com.br e fique à vontade, pode vir aqui participar do AueiCast a hora que quiser. Vai conhecer o Ruga e o Kojak. E o fim do mundo. E isso aí, e o fim do mundo. Pois é, Diego, você falou do fim do mundo, Auei. Tem uma coisa interessante pra falar. Auei, eu conheci uma penca de pessoas que estavam dizendo o seguinte. Ah, vou comprar mesmo, vou gastar meu cartão de crédito, vou passar cheque, porque o mundo vai acabar mesmo, então eu não tô nem aí. Os caras passaram cheque, os caras passaram cartão de crédito, elas extrapolaram nas contas e o mundo não acabou, oi. E agora, oi? Fudeu. Corre que essa porra vai fuder. Não acabou o mundo, tá vendo como é que é as coisas? Sim, fudeu. Tu já fez o seu último desejo ou eu te taquei? Já, rapá. Eu fiz os meus últimos desejos. O meu último desejo era participar aqui do AueiCast. Que estou realizando agora, só para isso. Aí, aí, aí. Tô clonado. cohloto. Ele, olha, pega a land Voz até acabar com ele, falei que ele já fudera de jeito nenhum. Olha, deixa eu deixar o mundo acabar. Não, o mundo não acabou. O mundo não acabou. Então tá, qual foi a minha promessa, que eu ia botar o meu pinto cor tangent marrom na boca de vически, não foi? Não, não. Um arroz é o medo Vou aí irei embora então, ta com um copo denoise agueshaveshaveshaves, olha que medo coldа E tu tá falando um negócio sério aí ó, tá misturando a sexualidade com a questão do fim do mundo, eu vou falar uma coisa pra vocês sério aí, eu tenho um cara aqui nessa mesa, não é o Away e não sou eu, vou revelar uma coisa, juro, juro, não sou eu e não é o Away, um cara que chegou por uma menina, uma menina que tinha acabado de fazer 18 aninhos e ficou assim, pô gatinho, o mundo vai acabar mesmo, o mundo vai acabar daqui uma semana, pô, libera aí o negocinho pra mim, não sei o que, Away, a menina perdeu a virgindade com o cara, que safado, pensava iludida com o fim do mundo, ela falou, pô, o mundo vai acabar, eu não vou descobrir como é que é isso, o cara vai se fudir agora, e agora Away, a menina tá aí, vai ter que casar, será? É, porra, aí essa, deu mole, deu mole aí, aí, mas aquilo ali já tá aberto pro mundo, né cara, é bom, é bom a gente saber, mais uma porta que se abre, né, o curso aí começou a dar na hora certa, é, começou a dar na hora certa, né, ainda bem que a gente tá sabendo, quem é ela, cara, eu também quero comer um pouquinho, ela já falou, quem é ela, mano, agora pra comer, tu vai ter que falar que o mundo vai acabar de novo, tem que comer essa menina, né, mas agora eu não preciso, tá falando pra todo mundo saber, né, o cara comeu na leitura e tal, é a prima do taqueia, a tacada, pô, né, tacada, hum, tacada, ó, menina, se quiser me dar, eu tô na fila, tá, o Away gosta de sushi? Oi? Gosta de sushi, a Away? Aquele cremezinho que eu te ensinei no mundo, sushi, rapaz, carne oriental, cozinhas com o olhinho puxado, porra, é mesmo? Você não se amarra não? O que? Um cozinho? Quem comeu a japonesia? Não, uma japa! Quem comeu a japonesia? Comida oriental! Opa! Ah, sushi! Ah! Vou te apresentar! Comida japonesa? É mesmo? É, mas sim! Comida japonesa é boa! Sem se você sabe, cara! É a comida, é a comida de passarinho? Não! É a comida de passarinho! Sem se você sabe, mas é a comida japonesa! Com arroz, com feixe frio, hoje eu sou pra passarinho, pra pica-pau! Olha o Takei, tá empurrando as primas dele pro molho, meu irmão! Caralho! Ué! Que isso! Tão muito de rociada, meu irmão! Tem umas primas japonesas aí? De rociada! Poxa aqui, moleque! Vamos comer todas elas! Tu lembra aquela vez lá no lago do Japão que eu te taquei? É revolucionário, cara! Tu lembra aquela vez lá no lago do Japão que eu comi a sua bunda se tacando no... Não! Não foi a minha não, cara! Não foi a minha não, porque japonês é tudo igual! O Takei já tá suado de nervoso, de estar sendo trollado! Tu lembra aquela vez naquele hotel que eu te peguei comendo sushi? Não, rapaz! Não fui eu não! Você tá me confundindo porque japonês é tudo igual! Pois é! Que vacilo, cara! Você tá sendo... Silvi! Tu não fazia... Agora eu vou te fazer uma pergunta séria! O que? Aqui! Eu fiz umas viagens em Hong Kong, morou, cara! Porra! E não foi tu que era? Tu tava num bordel lá? Rapaz, rapaz! A gente tava ali! Beliscando, rapaz olhando os volumes! Que isso, rapaz! Que isso, rapaz! Que isso, rapaz! Que isso, rapaz! É a Luz Vermelha! A casa da Luz Vermelha! É ele mesmo, cara! Se taquei! Pois é, cara! Ele se taquei! Ele fez assim, ó! Ele fez assim, ó! É, volume, né? Que faz, né? Fez um beijo grego! E tudo, né? Aí ele olhou e tava apontando lá pra mim, lá do outro lado, de lá! Porra, cara! Tu... Do lado de lá! Não é sacanagem, meu louco! Aí, ó! Tu tá cansado de dar o cu em Hong Kong, hein, mano? Que isso, rapaz! Porra, bro! Porra, japonês aqui na merda aqui tá fudido, pô! Puto gay de japonês aqui na merda, maluco! Puta que pariu, moro! Eu dei que rola, mano! Os japonês são responsáveis pelo... 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 Pelo um dos salvamentos do Godzilla já várias vezes na cidade de Hong Kong Que foi salvo pelos povo japonês do Godzilla, não é verdade? É o Godzilla! É isso aí! E ele tá vestido de Godzilla hoje aqui? Tá vestido de Godzilla, né? Mexendo no celular! É! Meu desliga a porra do telefone! Mas eu adoro japonês! O japonês é demais, hein? O cara fica botando telefone pra tocar os japoneses! Principalmente japoneses! Japão é maravilhoso, hein? Eu amo o japonês! 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 Tome aqui! Aqui! Odisar... Odisar... Odisar! a boca do hospital, só libera a ilha, que porra tua cara, direto de troco, direto de luz. Então libera a ilha, que porra tua cara, te troco na cara. Não posso mais ficar aqui o seu ladinho, porra isso piso direitinho no coração. Meu fim do mundo porra. Pode ficar mal pra cá. Você está escutando o Enquestra do Júlio Maia! O mundo não acabou! E o Maia se fudiu! Família Maia todo porra! Como é que ficam os Maias agora? Os Maias, a família dos Maias estão todos decepcionados Estão todos envergonhados com essas previsões Do caralho que eles arrumaram aí, morô cara? Que Maia! O nosso mundo está enorme, morô Maia? Ô Maia! Ô Maia! Ninguém escreveu porra nenhuma nas pedras! Calendário apurado! Esse calendário apurado, que não sobrou ninguém! Meu irmão, eu sei que os vizinhos lá de casa, cara, deram um grito! De novo não sobrou ninguém! Não sobrou ninguém pra escrever nada, cara! Morou até Rindar no Paraíso, vocês para! Então vocês arrumam um inferno particular! Eu vou fazer um inferno cheio de fogo pra vocês, por favor! Porque a terra é um paraíso! Vocês vão tomando coco, que vocês estão tudo cocô dando bote! Correda de gasta! Eu vou fazer um inferno só pra vocês! Recado pros Maias, hein! E deu um raio na casa do Barroso ali perto, que estourou no dia 21 de dezembro Que ele se cagou inteiro! Passou duas semanas! Como é que tu sabe que estourou o raio lá em casa? Estourou o raio na casa do Barroso lá na Mosella, velho! É mesmo? É! O inteiro! É mesmo? Todos os estrelados! Ai, o mundo vai cantar! Peidou na cuequinha! Peidou na cueca! Peidou na cueca! Céu estrelado! Cagou no pau! Cagou no pau! Cagou no pau! Cagou no pau! Cagou no rachinho! Cagou no rachinho! Cagou no rachinho! Cagou aquele ali! Aquele ali só fala merda! Aquele ali só fala merda! Aquele ali ó! Aquele ali ó! Fica engolindo bola! Esse aqui te taquei também! O japonês do caralho também! Aqui também tá o boi tatá do lado aqui também! Boi tatá! Porra! Isso é só pra você também! Isso aí ó! A barba do céu tem barba! A barba do céu tem barba! Eu mando agora a cara limpa! É! É! Cara limpa! A barba tá escorrendo até com barba! E aí ó! Sabe por que o Barroso tá feliz porque o mundo não acabou? Por que? Porque no dia 25 de natal ele vai comer um peruzão! Iiiiiiii! Olha o TAC! Que vai querendo fazer um troço! Cheio de graça! Olha o TAC! Querendo fazer graça aqui cara! Boa! Camarada! Um fantasia de gracinha! Acabou a WayCast e vou sair rolando aqui pra escada da produtora! Já chegou esse querendo sentar na janela cara! Trolando todo mundo! Trolando todo mundo! Trolando todo mundo! Não espanta o mosquito da bunda dele não! Ô Barroso! Vou te fazer uma pergunta! Por que tu não vai fazer armadar o porra? Ah! Porque isso aí já tem muita gente fazendo isso lá cara! Mais um menos um é fazer diferença! Então não vou cara! Eu fico aqui! Trabalhando contigo! Mas a tua data tá dando a bunda aqui em Petrópolis mesmo? Só a tua! A minha não! Ai! Que trouxa! O que que vocês fizeram no dia 21 de dezembro? Você achou realmente que o mundo ia acabar barro? Claro que não porra! Achou sim! É um merda! Eu estava em casa! Dando cu! Na internet! Cara tu tá tomando... Aqui eu vou te dar um gato! Tá ligado? Vou te dar um gato! E o gato tem 7 vidas! Caralho! Entendeu? Tu toma conta das 7 vidas do gato e deixa minha! Enfim lá no teu cúmulo e rasgando o teu intestino filha da puta! Caralho! Cara chato! Parece que você tá virando viado ou você é viado? Tô vendo um sentimento e uma energia sexual e um combate aí! Pô! Tapa isso aqui Barroso! Você é parceirão moleque! Eu gosto muito de você cara! Esses papos eróticos aí! Mas aí! Tu é passivo! Barrossinho! Passivão Barroso! Tu é passivo! Tu tá falando de anotismo ou tu tá falando de sexo? É Barroso! Eu tava contando que eu estava em casa! Eu estava em casa! Não tem uma mulher, não tem uma praia, não tem uma piada pra soar! Pô Gil! Eu não tenho mulher não cara! Uma coisa coisa! Só se fala de homem! Nessa porra! Pô Gil! O que que você fez no dia 21 de dezembro? Você achou que o mundo ia acabar? Onde você tava? O que que você fez? Não! O Gil tava gravando aqui no blog! Eu... Eu filmei um baseado! Daí tô aí fumando todo! Morou? Né cara! Fumando todo! Até chegar o dia do... Do fim do mundo! Do fim do mundo! Né cara! Olha agora aí! Que é essa mentira aí que vocês estão tomando aí! Essa... Essa babaquice! Foi ontem! Foi ontem! O Snoop Doggy falou que era a reencarnação do Bob Marley! É o caralho! A reencarnação do Bob Marley chama-se Gil Brother! Aoei! Pô! Aoei! Aoei! O que 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 você fez no dia 21? Você foi um sagrado! Você foi um sagrado! Aoei! Relaxei! Não é descansado! Só! Aoei! Trabalhar tu não trabalhou não! Pô! Além de trabalhar, claro! Na zona? Não é relaxado! Mas você chegou a especular que o mundo ia acabar alguma coisa assim? Ou você achou que não? Não! Cara! Olha só! Não sei! Várias já aconteceram aí! Nada aconteceu! Então! E você Taquei? Fala pra galera aí que tá ouvindo a Oicast! Sem ovo na boca hein! Caralho! Eu não taquei nada não! Fala aí Taquei! Você que é o fã do caralho! Tinha essa previsão aí de fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012! Sacou? Aí eu falei assim! Agora ou nunca! Peguei o cartão de crédito! American Express Gold! Aquele que não tem nisso! Eu saí comprando tudo o que eu queria! Olha o meu chão! Até iPhone eu comprei meu amigo! E aí cara! Aqui! Quanto que uma copa pra tirar uma rola de cor? Depende da rola né meu amigo! Do cu né também! Pô! Já pensou se for tirar a rolinha do cu! Do cu! Daquelas mulheres que participaram do Miss Pongum Brasil! Aqui! Agora! Com quantos peitos tu tirou uma rola de cor? São Guto! Não sei brudinho! Acho que não conseguiu não! Vai feidar a rola inteira moleque! Mas não vai conseguir a rola de cor! Ele vai tirar um... Com quantos peitos tu tirou uma rola de cor? Com você! Com o propósito! Pra saber quem dá menos! E tudo! Com o propósito! Quanto o espírito tu dá então! Ele puxa o propósito! Com o propósito! Com o propósito! Eu vou tirar a rola do cu para cagar! Você precisa cagar! Você precisa cagar! Tem que tirar a rola do cu para cagar! Com o espírito daquela rola de cara do seu cu! Não sei brudinho! Qual é a resposta correta? Aquela rola toda cagada! Morou caramba! Morou caramba! Ai! Para com essa porra! Que de mundo corre dessa pergunta Gil? A verdade é o seguinte Gil! Tem cu que nem rolha consegue prender! De tão largo que já está! Não é isso? Como é que tu sabe Barroso? Como é que tu sabe? Tem experiência própria isso aí? Um vazado! O Diego! Eu já estou te falando cara! Você está com o cu dentro do bote! Você está com o cu dentro do bote! O campeão! Medalha de prata! Medalha de prata! Não fala com erro! Tem rolha! É ele que cabe! Eu acho que depois de outra waycast Eles já explicavam o quanto feito! Tira uma unha do cu! A galera vai querer ter! Vai tentar! E o Taikandu ali! O Taikandu! Com quantas coisas ele tira o negócio do cu dele! Sabe uma coisa? No outro vocês vão ter que explicar isso! Essencial para você feitar bastante! E vou te apresentar o ruga também! Eu vou te apresentar o meu saco! Mas o Kozaki vai ficar enrolado! Só uma pergunta aqui para o fã aqui! Otakei! Você é do Japão? Você é descendente? Eu sou descendente de japoneses! Sou neto de japoneses! Eu sou legítimo japonês! Então você é legítimo japonês! Grande japonês! É aqui do Brasil! É aqui do Brasil! Mas eu seria um japonês legítimo! Porque meus pais são filhos de japoneses! Ah! Entendeu? Você não é vestido! Ah! Tu não criou aqui! Tu não nasceu aqui! Nasceu aqui! Nasceu aqui! Mas meus pais são... Não! Meus pais são filhos de japoneses! Esse é o verdadeiro do Morikato! Ah! Desde 1914! Mas tudo contra os avós! Ah! Tem colônia de japoneses aqui! Tem os japoneses! Tem colônia de japoneses aqui! Tem colônia de japoneses! Tem muito! Tem! Feta asiática, moleque! Mas Gil! Gil! Voltando! Voltando ao papo das primas! Não sei se tu sabe! Mas as minas japonesas! O cara já tá agenciando as primas! Se amarra! Em neguinho! Com cabelo rasgatário! Tu sabia disso? Iiiiih! Vai passar de rola! É mesmo! Vai passar de rola! É! É! Só tem que tomar de rola! Toma de rola! Toma de rola! A japonesa tem a buceira! É! A mulher normal tem a buceira da buceira! E a japonesa tem a buceira na horizontal! Já chutei! Já chutei! É invertida mesmo aquela porra! O Critóris é muito louco! O Critóris é muito louco! Qual foi o Critóris mais louco que você já viu? A vova! 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 Aquela linguadinha lútero! Vamos pro jeito! Ô Takei! Vamos pro jeito! Vamos pro jeito! Agora galera do Awey Cash! Vamos fazer! Eu quero que você fale aí uma frase então pros fãs do Jiu Brother em japonês e depois você traduza e essa frase tem que ter relação, tem que ter alguma coisa a ver com o canal Awey! Simaú Otokariu também! Peraí! Silêncio! Vamos escutar o Takei aqui no japonês! Domo arigatou gozaimasu! Gozaimasu! O Godzilla do meio, mulher! Peraí Jiu! Que porra é essa que ele falou? Vamos ver se o Gil traduz aí! Fala e o Gil vai traduzir! Domo arigatou gozaimasu! O canal Awey está no topo da careca! Quase Gil! Quase Gil! Domo arigatou gozaimasu! É uma maneira muito educada de você dizer muito obrigado por existir! Muito obrigado por ter feito isso! Nós não teremos vários momentos alegres e felizes em nossas vidas! Você é um cara aí que tava abandonado e tal e agora você já tá de volta aí nos alegrando! Então, vida longa ao canal Awey! Vida longa ao canal Awey! Agora eu vou mandar um japonês pra ele que eu quero ver se ele vai entender! Eu amo o Japão! Olha o Japão que vazou no maço! Eu não amava o Japão não Moro! Agora eu amo o Japão! Tchintin! 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 Ai Gil! Tchintin é pinto o Japão! Ai galera do Japão! Pomos do Japão! Aquele abraço hein! Que parede o Japão! Vou chamar pra meu Japão aí Gil! Galera do Sol Nascente! Aqui! Zenkutsuda Tchigandambarae! Hajime! Sabe o que isso significa? Cara! Não faço a menor ideia! Que porra de japonês é esse? É um japonês que fala... Eu trago! Eu trago! Fala aí Gil! É, fala! Fala aí! Zenkutsuda Tchigandambarae! Hajime! Vem de Sudais Tchigandambarae! Hoje! Hoje! Hoje eu estou pronto para mim com as zonas! A mala está arrumada! O Gilbólia, pra quem não sabe, é tradutor oficial Brasil-Japão. Nas Olimpíadas vai ser um sucesso. Olimpíadas do Japão não tem problema no Brasil, porque o Gil vai ser em tetra tindo. Copa também, é bom dia. Ao vivo. Muita turista gringa vai vir aí na Copa, nessa fã, Gil. Eu não ia falar com a menina, ah não, não quero saber, não quero saber quem morreu, eu quero chorar. Por que você quer chorar, Gil? Não quero saber quem morreu, eu quero chorar, certo? Vamos rir, ao ir. É, você, sabe, é você ter uma cara sua pra caralho minha. Porra, é sério, Gil? Porra, faz isso. Aí, tu sabe o que eu converso contigo, cara, mas eu não gosto de você, cara. Eu te acho um cara ridículo, morreu, cara? Sabe, eu não queria falar isso aqui, mas eu te acho um cara ridículo. Que isso, Gil? Segura o homem. Ele acabou de falar que te ama. Babaca, porra. Que isso, Gil? Senta aí, Gil. Filha da puta, morreu. Senta aí, Gil. Mais ruim que tem lá na porra. Segura ele, segura ele. Segura ele. Segura ele. Cala o pitbull. Cala o pitbull. Cala o pitbull. Segue lá no pitbull. Guarda essa arma, porra. Tu parece que passou óleo na cara por um cara... Tu tem uma cara inchada do caralho, morreu? Tu não sabe fazer pastel é porra nenhuma pessoa, cara. Eu vou te enfiar, cara, dentro daquele taço fergando. Vou te enfiar a tua cara dentro daquele taço na pastelaria. O senhor japonês, filha da puta, é isso. Aí. O japonês faz pastel, não, Gil. Eu vou te rasgar os documentos todos e vou te deixar no aeroporto rodando. Pena a conta aqui, é claro que o Gil Broda ele ta brincando. Ele ta brincando. O japonês. Vai. Eu gosto muito do japonês. Moro sabe. Eu acho japonês barato. Tem uma tecnologia boa. Tu tava brincando, só pros fãs saiberem. Eu tava brincando. É brincadeira. Eu vejo várias pessoas assim, se brincar comigo assim se eu brincar, moro? Aí. Ou tu me deita na porrada ou eu... clu clu vai tomar no clu eu sou japonês eu gosto do Japão, amo o Japão moro em tudo, felicidade lá pro Japão certo e tudo só no Gosto moro de baiano Gosto do japonês Gil? o Jogger é frio e calculista ele ta soando frio ele ta com um tipo de suor gelado na terra o Jogger você gosta do japonês? eu amo japonês o japonês ta no meu coração que um dia desse ai eu fui fazer um show lá aplaudido lá, botei o japonês no alto lá no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro essa festa maravilhosa e aqui Gil, de japonês tu gosta também? o que? de japonês tu gosta também ou só japonês? falar que elas tem uma bucetinha ainda me falem me falaram que a bucetinha da japonês é piquitinho é igual o bingolim do japonês também é piquitinho esse ponto ai deixa eu falar uma coisa não importa o tamanho da varinha e sim a magna que ela procura tem um pão pequeno subiu tem um pão pequeno pão pequeno pão pequeno que maldade com fama e vai pra você ver atenção os próximos fãs que vierem pode se ligar que vai ser tronado vem preparado vem preparado eu sei que o papo ta muito bom mas estamos encerrando aqui o tempo o tempo o tempo ta acabando e eu vou falar pra vocês o seguinte merda os fãs estão ouvindo acessem ai o canal away.com.br acessem nossos vídeos acessem no youtube.com.br votem lá favorito votem dá um votinho positivo lá pra gente curtam nossos vídeos espalhem divulguem na internet tem muito um vídeo legal convide os amigos pra participar espalhe mande aquela todo aquele conteúdo pra galera então Gil a gente vai ficando por aqui uma mensagem pra galera ai Gil eu tenho queria mandar um abraço um forte abraço ai pros meus fãs de todo o Brasil ai né um feliz natal um feliz ano novo ai pra todo mundo ai do Brasil ai dos meus fãs e acessem o canal away canal.com.br diversão pra valer moro cara e estamos ai nesse fim de ano nesse começo de ano arrebentando ai no canal beijão carinho hoje no coração de todos os meus fãs do Brasil e do mundo inteiro e boa noite Brasil feliz ano novo feliz natal feliz ano novo e foda-se valeu mais alguém ai querendo mandar um abraço ai? queria mandar um abraço pro Breno Moura ai que encontrou comigo ai na rua esse giro ai Breno Moura abraço meu irmão tamo junto e é isso ai galera nesse clima ai um feliz natal pra todos um ótimo ano novo termina aqui o away cast ae valeu 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 esse ano que vem galera bê esconde-se boa noite Japão boa noite Brasil esconde-se boa noite universidad do mundo away esponde-se Confonde-se